Vídeo não recomendado para quem não sabe o E. Comando rejeitado Cinco minutos depois Fala pessoal, estou fazendo um desafio de chão e larvas Sabe, eu fiquei de castigo um pouco do meu celular Playstation Fiquei um pouco de castigo Mas agora vou fazer o desafio de Desafio de chão e larvas Não importa o que está lá embaixo